Onde que a aldeia está feita? Dentro, na floresta. Mostraram como que é o banheiro indiano. Olha. Bom dia, gente. Então, nós estamos em casa de minha vovô. Então, aqui, meu primo está acordando. Essa casa é muito antiga, então vou mostrar você aqui o templo também. Como que é o templo. Então, aqui está o templo de minha vovô. Vamos ver o templo de vovô. Oh, oh. Não fecha a porta. Tá? Olha. Isso é Deus de Índia. Que fofinho, Deus, né? Então, aqui é o templo. Oh. Ele reza quatro horas de madrugada. O chá está preparado. Chá de Índia. Então, vamos tomar chá. Chim, chim. Minha esposa está bebendo chá lá. Oh. Então, outra gente aqui está trabalhando. É a vida da aldeia. É a vida da aldeia. É a vida da aldeia. Ou não? Quem queria tomar banho com água quente? Um templo pequeno. Vou mostrar para você antiga casas, como que estava lá. Aqui é cozinha. Aqui é um quarto. Aqui é outro quarto. Então, sempre na Índia, antigamente, banheiro fica longe de casa. O banheiro. Tá vendo? Dentro, vou mostrar para você o que tipo de banheiro. Olha. Quanto arvores, vacas. Então, a casa de vacas está lá. Isso é banheiro quebrado, né? É muito antigo. Olha, como que parece. Mostraram como que é banheiro indiano. Olha. É assim, é. Banheiro indiano. O que eu mostrei para você é muito antigo. Agora, tá vendo? É um pouco melhorando. Mas, viu? O tipo. Agora, o meu primo está indo a Varavêro Templo. Aqui está um templo que está criando. Vamos ver. Tem uma casa. Então, eu deixei minha moto aqui. Meu primo moto está lá. Olha, que lindo, né? O sul. Ó. Onde que aldeia está feita? Dentro, na foresta. Ué. Está escrito o aldeia nome. Chateron. Então, quanto é pessoa mora aqui? Um. Cinco, cinco. Aqui é templo que está criando de Deus. Olha, que lindo, né? Esse templo está criando. Não é feito. Assim que é feito, eu vou mostrar. Acho que tio foi para correr com a esposa dele. Muito bom. Esse negócio que antigamente a pessoa está pegando água de aqui. Mas agora nada está. O que é o Parmandir? Ele é guia para Nush. Ele está apresentando a aldeia dele. O lugar, quem é? O lugar, todo mundo. E meu primo vai cantar. Então, nós voltamos na casa. Agora, nós vamos, como fala? Pequeno almoço. Então, vou voltar na casa. Então, ontem eu estava aqui porque estava aniversário. Então, vou mostrar a você alguns clipes. Então, muito menino não chamou. Então, cortaram o bolo. Não, 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 não. Então, gente, você gostou do vlog? Se eu gostou, deixa like e inscrever no canal. Então, sim, vou fazer mais vlogs para você. Então, você vai ver Índia em português. Tá bom? Então, vou encontrar você no próximo vlog. Então, até mais. Tchau, tchau.